Evitar a evasão escolar de jovens que deixam os estudos para ajudar nas despesas de casa. Esse é o principal objetivo da lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo de Santa Catarina, que institui o Bolsa Estudante para os alunos matriculados no ensino médio das escolas da rede pública estadual. Por meio do programa, até 60 mil alunos cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal poderão receber R$ 6.250 por ano, pagos em 11 parcelas mensais de R$ 568. Os estudantes que receberão benefício serão selecionados conforme o grau de carência socioeconômica. Em contrapartida, os beneficiados precisam manter uma frequência de 75% nas aulas. É incentivar alunos no ensino médio de famílias que tenham vulnerabilidade social, para que esse jovem curse todo o ensino médio com um incentivo em torno de R$ 6.400 anuais em parcelas mensais a serem pagas para que o aluno permaneça, tenha assiduidade e mais do que isso, ele tenha a obrigação também de passar do ano, de ser aprovado, para que no ano seguinte ele possa continuar recebendo essa bolsa. Além disso, outros projetos de lei relacionados à área da educação também foram sancionados pelo governo de Santa Catarina. O primeiro deles busca aumentar a ordem e a segurança no entorno das escolas, creches, colégios, faculdades e universidades do Estado. A norma determina que em um raio de 100 metros das unidades educacionais, sejam intensificados os serviços de fiscalização do comércio existente, coibindo a venda de produtos ilícitos, pornografia e jogos de azar, além de controlar o acesso de crianças e adolescentes a produtos farmacêuticos, que possam causar a dependência química, substâncias inflamáveis ou explosivas e bebidas alcoólicas. Outra lei que já está em vigor instituiu o programa Trânsito nas escolas, na rede pública e privada de ensino. A norma tem o objetivo de educar os alunos sobre as regras de trânsito, placas e sinalizações, além da importância do uso de capacetes e cintos de segurança e outros equipamentos. Para isso serão realizados seminários, palestras e dinâmicas em grupo abordando esses assuntos.